Quem sou eu pra dizer que uma pessoa que se veste como um animal e age como um animal está errado? Uma pessoa que se veste como um animal e age como um animal está errado. É um vídeo muito específico, eu não espero que esse vídeo sirva pra você, mas que ele diga e que grite em alto e em bom som, que eu acho extremamente desconfortável um ser humano fantasiado de cachorro andando igual um cachorro. Eu não deveria julgar uma pessoa que se veste como um animal e age igual um animal, mas eu julgo. Isso vai contra os meus instintos, eu preciso achar que está errado, porque senão tudo vira um caos, eu acho. A partir do momento que você age igual um animal e não lambe, eu ia falar um bagulho muito pesado. O ser humano é um bicho muito complicado, tão complicado que às vezes ele quer se tornar um animal menos complicado e menos complexo, eu acho. Eu não quero ofender nenhum cachorro, nenhuma hiena, nenhuma girafa, nenhum gato, nenhum coelho, nenhum pug. Porque pug não é nenhum cachorro não, pug é um erro. Não que esses animais sejam menos complexos ou menos inteligentes que alguns seres humanos. Exemplo, os humanos que se vestem de animais. Se você for um desses humanos que se vestem de animais e agem como animais e estiver vendo esse vídeo aqui, vai cagar no mato, vai comer um mato estranho, para de assistir isso aqui, porque você está errado. Você não está sendo um animal, você está sendo um humano idiota. Não venham chorar nas redes sociais, afinal de contas vocês são animais. Animais não podem ficar usando Twitter. Apesar que eu conheço um cachorro que manda áudio no WhatsApp. Cachorros de verdade são animais inteligentes. Aposto que você nunca viu nenhum cachorro por aí se fingindo de humano. Ouviu? Eu não estou falando sobre aquelas lendas bizarras de que o cachorro é um humano disfarçado de cachorro, não, tá? Eu estou falando do fato bizarro do ser humano comprar uma fantasia de cachorro, uma máscara de cachorro, colocar-se uma coleira e às vezes até deixar o humano carregá-lo. Poxa, eu acho que se você fosse um animal, você não ia querer ser carregado pelo pescoço o tempo inteiro se você já teve noção de que como ser humano você não faria isso com um animal. Ou seja, você deveria se juntar apenas com outras pessoas que se fingem de animal e ficar escondidas e cheirando um buraco do outro, se não é isso que vocês já fazem. Afinal, eu não entendo tanto dessa coisa underground peculiar de vocês ali. Tá errado. Eu vejo, eu julgo, eu falo que tá errado. Quem que vai latir contra mim? Você? Você é um animal? Eu já disse, pare de assistir esse vídeo. Se você é um animal, vai cheirar o cu de outro humano com problemas psicológicos igual a você. A lenda fictícia, ou a lenda que alguns acreditam, é o tal do Skinwalker. Tem várias outras coisas que podem ser isso daí. Um trauma de infância, a pessoa levou uma lambida no brioco por um cachorro. Uma mordida de um cachorro raivoso, que daí afetou os neurônios da pessoa e a pessoa agora tá achando que virou um cachorro. Pode ser falta de atenção de pai, falta de atenção de mãe, falta de atenção do CAPS. Ou o cara pulou de algum muro esquisito aí. Ou é simples falta de atenção, né? O Twitter ficou fora do Brasil uns tempos, aí as pessoas deram uma enlouquecida e não tinham onde enlouquecer. Aí eu acho que aumentou os números de pessoas que se vestem de animais por aí, eu acho. Tem gente que tem fetiche nessas coisas. Isso já é um outro tipo de problema psicológico, eu acho. É uma coisa extremamente desconfortável, eu acho. Se eu conhecesse, ou se eu tivesse alguma pessoa próxima que fizesse essas coisas, eu não iria querer conhecer, ter contato, ou que fizesse essas coisas próximas de mim. É muito bizarro. Eu vi um cara roçando a perna de outro cara. O cara tava deixando, falando que o outro era um cachorro, mas eram dois caras. Eu acho que todas essas pessoas assistiram Coringa 2 e compreenderam toda a magnitude, cara. Porque eles têm um cérebro muito expandido. Isso é o que dá a pessoa acreditar muito em signo, cara. Aí a ironia vai lá no máximo, né? Porque daí chega o cara que fala que é um dinossauro e daqui a pouco ele tá se vestindo de dinossauro ou de cachorro. Cara, mas é um papo muito bizarro. Não é um papo muito bizarro. O bizarro são as pessoas que se vestem de animais e fingem que são animais. Quer dizer, elas não fingem. Elas são animais enquanto estão com suas devidas fantasias de animais. O cérebro deve ser desse tamanico, eu acho. Não que o meu cérebro seja muito grande, mas... Realmente, é melhor acreditar na Terra plana e na Terra oca. E na Lua oca também. E ele se identifica com uma raposa. Então por que ele tá usando uma máscara de tigre? Que é o que tinha pra ele comprar no dia, né? Que é o que tinha pra ele comprar no dia, né?